Salve, salve, meu povo querido! Tudo bem com vocês? Meus queridos alunos do segundo ano, como por conta da pandemia, a gente teve que ficar nesse isolamento social, as aulas foram suspensas, se não me engano, dia 16 de março desse ano, então praticamente o ano todo a gente só se viu pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo grupo do WhatsApp, então eu gostaria de gravar esse vídeo para agradecer a cada um de vocês que se empenharam, participaram das aulas online, fizeram as atividades, eu sei que esse ano foi um ano muito difícil, essa pandemia pegou todos nós de surpresa, tivemos que nos adaptar à realidade, tivemos que nos organizar, tivemos que conhecer novas tecnologias para poder manter as aulas, dar a melhor aula possível para vocês, para que o conhecimento pudesse ser levado, para que o processo de ensino-aprendizagem pudesse acontecer. Eu quero parabenizar vocês que estão finalizando o segundo ano do ensino médio, ainda falta só mais uma etapa para finalizar essa parte da educação básica, então eu quero agradecer muito, muito vocês pela presença nas aulas online, a gente mandava o link para vocês, às vezes demorava um pouquinho para entrar, mas vocês entravam e participavam, tiravam dúvidas, fizeram as atividades, então eu quero deixar o meu agradecimento e renovar para vocês o pedido, para vocês continuarem conosco lá no Colégio Lions, a gente não sabe até quando essa pandemia vai terminar, até quando esse tempo de isolamento social, de distanciamento vai continuar, mas nós já sabemos um caminho a seguir, nós já temos um norte, uma direção, agora a gente já está mais habituado a utilizar celular, a internet, o computador como uma ferramenta de ensino, então pode ter certeza que ano que vem nós vamos nos preparar dentro dessa realidade que essa pandemia nos impôs, poder passar para vocês, transmitir, ensinar o melhor conteúdo da melhor forma possível. Então espero vê-los vocês ano que vem, no terceiro ano, terceirão, e com a esperança de que essa pandemia vai passar e que nós vamos poder voltar para a nossa escola com aulas presenciais. Então gostaria muito de agradecer, parabenizar vocês, se concluíram, sei que não foi fácil, eu sei que muitas vezes a internet estava instável, às vezes ter que enviar, não enviou, reenviar, mas graças a Deus nós vencemos, graças a Deus nós enfrentamos esse obstáculo. E eu acho que uma das heranças que 2020 deixa para a gente é que a nossa casca fica mais grossa, a gente agora aguenta mais as pancadas da vida, a gente tem mais força, a gente tem mais compreensão desse novo momento que nós estamos vivendo e torcer para que 2021 possa ser um ano repleto de realizações. Então eu resolvi gravar esse vídeo, porque como não teve jeito a gente falar pessoalmente, faz mais de nove meses que a gente só se vê online, então gostaria de gravar esse vídeo para vocês, desejando fundo do meu coração um Feliz Natal, que o Menino Jesus possa nascer no lar de cada um de vocês, possa renovar as esperanças de vocês. Eu sei que as dificuldades desses tempos podem deixar a gente baqueado, mas é como eu falei, agora a casca está mais grossa, a gente está mais forte. E eu desejo muito mesmo que nesse Natal a gente possa renovar as nossas esperanças, que vocês possam passar junto daqueles que vocês amam, com seus familiares, com seus amigos, claro, com toda a precaução que se exige, e agradecer mesmo pela saúde. Infelizmente, muitos de nós perdemos amigos, familiares, entes queridos por conta desse vírus, outros estão hospitalizados, estão em situação um pouco delicada, mas que a gente não perca a esperança, que a gente não perca a fé, e a certeza de que dias melhores virão, e de que a cura para esse vírus está vindo, possa vir, e aqueles que estão debilitados, que possam se recuperar o mais rápido possível, e aqueles que perderam, entes queridos, possam encontrar em Deus a força para seguir em frente. E pode ter certeza, e é uma das coisas que eu vi muito esse ano, é a certeza de que a gente pode contar com o outro, principalmente aqui na nossa escola. Eu vi que muitos correram atrás, pediram ajuda para o outro, para o colega, para nós, professores, isso é muito gratificante. Então, eu desejo que nesse Natal nós possamos renovar nossas esperanças, e eu desejo a cada um de vocês, aos seus familiares, um 2021 maravilhoso. Um 2021, mesmo com as incertezas que nós estamos vivendo ainda, que possa ser um ano de muitas realizações, que possa ser um ano mil vezes melhor do que esse, que nós possamos entrar em 2021 com saúde, com muita alegria, e ir renovando mais uma vez o pedido para vocês continuarem conosco, para vocês serem a nossa turma do terceirão 2021, e pode ter certeza que nós, do que depender de nós, professores, nós vamos dar o nosso melhor. Porque agora a gente já sabe mexer no Zoom, no Google Meet, no celular, no notebook, como ferramenta para dar aula. Então, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para vencer nessa distância, pelo menos a gente estar juntos uns com os outros. Então, muito obrigado por tudo. Parabenizo novamente cada um de vocês, que se empenharam, lutaram, superaram limites, enfrentaram desafios de cabeça erguida. Agradecer aos pais de vocês pela confiança que foi depositada em nós. Não foi brincadeira esse ano, mas essa troca de carinho, de apoio, de incentivo, só nos motiva a continuar o nosso rumo, certinho? Então, foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Verdadeiro, mas sincero. Então, aquele abraço. Fique com Deus. Um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos. Gente, até mais, gente. Tchau, tchau.